Olha, PT viu, isso aqui é o PT, vem, chega comigo meu irmão, olha aqui ó, toca no fogo, toca no derrubo, chega pra cá, isso é uma organização criminosa, viu, isso é uma organização criminosa, eu vou mostrar mais. O gente, integrantes do MST, a mando de Lula, ateiam fogo em casas construídas por Bolsonaro, que seriam doadas à população carente de Pernambuco. O ministro Gilmar Mendes, nenhuma nota soltou, o ministro tem vindo a Pernambuco comer lagosta, mas não protegeu a população dos atos de vandalismo do MST. Assista ao vídeo. Olá pessoal, Abilmael Santos do Movimento de Rua Liberta Pernambuco, eu estou aqui em Santa Cruz do Capivari, no Residencial Cruzeiro, onde o presidente Bolsonaro iria entregar agora em novembro para os moradores aqui, as pessoas que foram contempladas. E eu estou com alguns moradores que foram contemplados aqui, mas só que o PT, o MST, MTSD, vieram aqui, eles disseram que cuidam do povo. Olha o que eles fizeram, tocaram fogo, quebraram tudo. Isso é o PT. O Lula veio aqui em Pernambuco, depois que ele veio, começou a desgraça em Pernambuco. Eu quero perguntar aqui, se vocês não foram contemplados, qual é o sentimento que vocês têm uma casa e não podem entrar? Um sentimento de tristeza, né? A gente vem dessa origem pobre, assim, não é querendo se dar uma difícil, mas a gente paga aluguel, várias pessoas também com problema de saúde, crianças, crianças, pessoas deficientes, precisando, sonhando há mais de cinco anos em ter a nossa casa própria. E aí, esse sonho se aproximou depois do sorteio, entre as 500 famílias que foram contempladas. E aí, agora, quando chega esse ano, a gente tem esse sonho frustrado, né? Por esse pessoal que diz que representa o pobre, mas nós não nos sentimos representados por eles. E a senhora, qual é o sentimento que causa da senhora com isso aí, esse vandalismo? É o... tristeza, né? Tristeza por ser meio sonhado com a nossa casa própria, então o seno, o sonho se desmoronou, né? Porque veio um lote de vandalismo, destruiu todas as casas, destruiu as casas e deixou a gente ter a ver na vida. E não teve nenhum jeito de tomar uma atitude sobre isso. Olha pra aqui, pessoal. Olha pra aqui, ó, ó. Olha. PT, viu? Isso aqui é o PT, vem. Chega comigo, meu irmão. Olha pra aqui, ó. Tocar no fogo. Tocar no terror. Chega pra cá. Isso é uma organização criminosa, viu? Isso é uma organização criminosa. Eu vou mostrar mais. Tem que a Polícia Federal entrar e investigar e botar na cadeia. Essa desgraça que diz que cuida do pobre, faz isso, não quer do pobre. Vamos lá, vamos mostrar mais, viu? Brasil, o que as desgraças fizeram pra roubar a caixa d'água aqui, ó. Olha pra aqui, ó. Roubaram a caixa d'água, viu? Isso é uma raça do satanás. É a raça do PT. É o câncer de Pernambuco e do Brasil. Vou mostrar mais, viu? Olha aí, pessoal. Derrubaram os postes, olha. Derrubaram os postes em cima da casa. Isso é a raça do satanás. Olha lá. Chega, meu irmão. Chega. Aqui, ó. Marcaram com o vermelho deles. Essa raça cegosa do PT. Isso é um câncer, irmão. Isso tem que ser estipado de Pernambuco. Como é que a pessoa fala um negócio desse, rapaz? Vou mostrar mais caras, viu? Vou compartilhar esse vídeo, pessoal, pra todo mundo. Eu vou mandar pro presidente Bolsonaro e vou mandar pra o ministro Júcio Machado. Olha lá. Casa queimada. Olha lá. Olha lá queimada, olha. Se liberta, Pernambuco! E você, patriota? O que está achando dessa situação que o MST está cometendo em estado de Pernambuco e no Brasil inteiro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou Gutenberg Nascimento e falo de Olinda, Pernambuco. E o vídeo aí foi compartilhado nas redes sociais pelo Abimael Santos de Pernambuco. Um abraço a todos. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Pra investigar e botar na cadeia essa desgraça que diz que cuida do pobre faz isso porque é do pobre. Vamos lá. Vamos mostrar mais, viu?